Você deve me reconhecer? Não. Você não deve me reconhecer, mas eu era de um canal que se chamava... Eu esqueci o nome dele. Já volto. Do canal Mangekyou Sharing Games. E eu era desse canal e... Eu resolvi criar um novo porque eu não estava gostando muito. Vocês viram aí meu primeiro vídeo de fatos de jogos e blá e blá e blá e é muito estranho porque eu estou gravando sendo que eu ainda não postei aquela porra. Bom, e essa série vai se chamar... É, é um nome meio estranho, né? Mas... Fazer o que? Bom, nesse vídeo eu vou falar aqui sobre um jogo que muita gente ama nessa vida. Minecraft. Mano, Minecraft deve ser o quê? O jogo mais amado do mundo. Meu Deus! O que eu não conheço Minecraft é um doente mental. Criança, qualquer youtuber ou gamer que não conhece Minecraft é um burro doente mental. É. E eu fiquei pensando aqui. Porra. O que que tem graça? O que que tem graça em quebrar madeira com a mão? O que que tem graça de porquê o jogo é tão viciante, cara? Eu não consigo parar de jogar, mano. O jogo é foda pra caralho! Olha, eu só queria dizer que eu não estou falando nada mal do jogo e de ninguém. E se você se ofendeu, mil perdões. Mil mesmo. É só porque eu estou com muita rábia e... Vamos continuar. Mas desculpe se você se ofendeu. Mas... Cara... Não é nada pessoal. Você começa assim. No mundo. Aí você vai quebrando a madeira. Com a mão. Com a mão. Com a mão! Eu não vou dizer que o jogo é pra retardado porque ele não é. Ele é foda pra caralho. Então eu não vou falar nada mal dele, como vocês viram aí no anúncio. Não vou falar nada mal porque o jogo é foda. Eu joguei, mas... Fiquei pensando. O que será que torna o Minecraft tão... Tão... Tão desfiante, mano? Nosso cérebro, ele consegue converter uma coisa... Particularmente... Meio chata, né? Porque demora pra caralho pra você quebrar aquela merda. E o que vai sair? Um bloco de madeira. E a árvore nem cai. Por favor, não se ofendam. O que eu estou pensando? Qual a lógica do jogo? A lógica do jogo é a seguinte. Você tem que matar o dragão, que é o Ender Dragon. E depois? E depois, mano? É tipo Assassin's Creed. É tipo GTA, mano. Não tem fim. Nunca tem fim em jogo. Nem que você complete 100% do jogo. O jogo não acaba. Fiquei pensando. Qual é a graça, mano? Eu já falei isso três vezes, mas qual é a graça daquela merda? Desculpei que... Perdão, Renote, mas... Principalmente a beta do Minecraft. A beta do Minecraft era horrível. Só tinha... A beta é a primeira versão. Não, acabou o Sony. Nem beta. Eu acho que era... Eu acho que não era beta. Devia ser a primeira versão ainda. Sorry, Note. E o novo Minecraft. O que eu posso falar dele? Agraçou muita coisa foda, mano. Muita coisa. Eu adorei a versão 1.9. Mas, na minha opinião... Acho que ficou sem graça, né? Por quê? Você coloca cavalo. Você não pode fabricar a cela. Você tem que encontrar. Pessoal, tudo o que eu disse nessa parte, esqueçam, tá? Eu acho que... Pensando pra ser melhor, eu acho que... É a vila de Anagora. Se você deixar um pãozinho cair, você não vai usar muito cavalo, né? Então, tudo o que eu disse nessa parte sobre cavalo, sobre esse Minecraft ser chato... Eu vou fazer um easter egg que note pouco de jogo e isso da sua mente, beleza? Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso e tal, sobre Minecraft. Então... Bom... Isso... Não tem lógica, mano. Mas como... Por que que os zilades roubam o nosso pão? E se a gente só deixa cair ele? Bom, galera. Esse foi o vídeo. Se você gostou, quer mais dele? Deixa o seu like. E até mais, galera. Fua!